Especial dos denfais e falenopsis com envio para todo o Brasil. Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje e vem comigo. Bom, hoje eu vou mostrar esses lindos denfais e falenopsis, começando com o branco, né, que dá essas flores lindas nessa época do ano. As nossas orquídeas denfais e falenopsis agora, gente, elas são enviadas para vocês no vaso, com vegetal adulto, mas sem afloração, tá bom? Então elas vão assim, ó, bem formadinhas e lindas, R$35,90 apenas para você colecionar. E a gente vai ter muitas cores. Vamos ter também este aqui, gente, ele faz muito sucesso por aqui. Este é o maravilhoso Blackberry e ele vai já o vegetal todo entorceiradinho, com vasinho, ó, uma gracinha disponível para vocês, R$35,90. Vamos ter também este, gente, este é o Berry, tá? Vocês podem perceber que a diferença deles é a tonalidade, né? O Blackberry é bem escuro e o Berry é um pouquinho mais claro. Ele também vai disponível para vocês, bem formadinho, vegetal lindo, R$35,90. Vamos ter também, gente, o Sônia Diamond, maravilhoso, né? Este é o Denfal clássico, acho que o Denfal que todo mundo mais ama é ele. Ele é muito bonito, gente. E a gente vai ter para vocês também. No vasinho, bem formadinho, R$35,90. Este, gente, é uma novidade, que é o Purple Rain. Olha que maravilhoso que ele é. Essa cor bem exótica e disponível para vocês também. Vegetal adulto, super bem formado, já vai no vasinho, R$35,90 apenas. Vamos ter, gente, o Happy Pink, né? Um dos meus favoritos. Eu gosto dele demais. Ele é muito bonito. E a gente vai ter dele para vocês. Já o vegetal adulto, bem formado, bem torceradinho. Também R$35,90. Esta, gente, maravilhoso, também é uma novidade. O Peter Wings, né? Muito bonito. O vegetal dele é um vegetal mais claro, né? Uma planta bem torcerada. R$35,90 também para vocês colecionarem. E a gente envia para todo o Brasil e tem garantia de entrega em todos os vegetais, gente. Este maravilhoso que eu estou mostrando para vocês agora é o Wary Peach, né? Que é essa cor de pêssego, que é um bem bonito também, para vocês colecionarem. Vocês podem comprar diretamente pelo nosso site, campodasorquídeas.com.br, né? Ou falar com as meninas no WhatsApp. Vai estar na descrição desse vídeo. Elas atendem de segunda a sexta em horário comercial e aos sábados até o meio-dia. Ou no site que funciona 24 horas, 7 dias por semana. A gente aceita boleto, aceita Pix. E no cartão de crédito, você pode parcelar em até 3 vezes sem juros e garantir suas orquídeas maravilhosas. E olha que lindo que ela está nesses denfais lindos, gente. Dão flor duas a três vezes por ano. Cuidando bem, ele está sempre, sempre florindo, igual aqui no nosso orquidário. Disponível para vocês R$35,90. Este aqui, gente, maravilhoso também a gente vai ter. Olha que lindo que ele é. Este aqui, gente, é o Purple Happiness, tá? Uma das variações. Ele é assim, ou roxinho mais clarinho. Muito bonito, ó. Bem toceiradinho, bem fortinho para vocês. R$35,90. E vamos ter as Falenopsis, né? As Falenopsis são as orquídeas que mais dão flor, gente. É impressionante. São plantas muito, muito lindas que estão sempre florindo. Eu vou começar aqui com esta, gente, aqui, ó. Porque ela está maravilhosa. Ela deu duas hastes. E a Falenopsis a gente vai ter para vocês também. Adulta, no vaso, disponível, bem formadinha. Essa é a White Happiness R$45,90. Então, olha que planta linda. Já vai no vaso, ó. Toda formadinha, perfeita para vocês. A Queen Bee, né, gente, ela faz um sucesso aqui no nosso orquidário. Voltou aqui no nosso estoque maravilhoso que o pessoal da produção liberou. E a gente vai ter o vegetal dela bem formado para vocês. Uma planta linda, de alta qualidade. Disponível para vocês também. Apenas R$45,90. Esta aqui, gente, maravilhosa também. Olha que linda que ela é. Uma das variações do Caleidoscope. R$45,90 também. O vegetal já é adulto. A planta já está bem formada. Já vai no vaso disponível para vocês. E essa cor de rosa, linda demais, gente. Essa rosa está maravilhosa. Que é a Beauty Rainbow. O vegetal também está adulto. Bem formado no vasinho. R$45,90. Então, orquídeas super lindas e especiais para vocês colecionarem. Com entrega garantida. Envio para todo o Brasil. E transportadoras ótimas que entregam para vocês. Corre lá no nosso site e garanta essas lindas orquídeas para encantar esse mês especial, né, gente. Que é esse mês que está fazendo mais friozinho por aqui, né. Que esfriou bastante. E essas orquídeas dessa época estão cada vez mais lindas. Então, corra e garanta. E aí Obrigado.